Boa noite pessoal, aqui quem fala é o Max, hoje é o meu primeiro vídeo para o YouTube, então eu vou começar apresentando o produto da Sigma, que é o GPS Urox 10, que por acaso eu tenho ele aqui na caixa, já tenho um aparelho comigo, e vou falar um pouquinho desse GPS para quem não conhece a marca, a Sigma, para quem estão vendo aqui no site que vocês estão junto comigo, a empresa é europeia, de marca renomada lá fora, aqui no Brasil não é tão conhecido, é um produto focado em ciclismo de alta performance com um ótimo custo-benefício. Esse caso que a gente está vendo aqui no site, você tem todos os sensores básicos de cadência, velocidade, só não vai ter o recurso de Bluetooth na versão Urox 10, mas tem todos os funcionamentos os principais que todo um GPS precisa. Então você tem hoje, até eu tenho ele aqui, na minha mão, eu tenho ele por acaso, é um aparelho bem funcional, o GPS de alta capacidade, ainda que você consegue utilizá-lo para fazer as suas pedaladas, então você consegue jogar no Strava, consegue jogar no TrainingPix, entre outros. Aqui no site eu peguei mais para poder vocês terem uma imagem ilustrativa do modelo, tendo a cor branca, também com o segundo da cor, aqui como eu acabei de fazer a troca para vocês darem uma olhada, e também as funções principais que estão aqui do lado, então você tem o suporte para velocidade, o suporte de ANT+, que conecta com sensores adicionais que estão inclusos no kit, vou pegar o exemplo aqui do sensor de velocidade, ele vem com cadência e vem também com o sensor cardíaco, tudo isso no mesmo kit. Esses kits da Sigma você pode utilizar com outros aparelhos também, não existe nenhuma incompatibilidade. Além disso, você tem o suporte para potência, então se caso você tiver um potenciômetro que usa padrão ANT, ele tem total suporte, a navegação GPS você pode incluir os mapas do aparelho, inclusive o suporte de cadência e o cardíaco que já está pronto do aparelho. Se você não tiver esses sensores, você pode usar sensores externos. Você pode carregar mapas também no aparelho, além disso também ele já vai pronto para o computador, então você pode usar no Windows ou no Macintosh. Pegando as tecnologias básicas do aparelho, atualizando aqui pelo site da Sigma, a gente vai ter o padrão ANT, como vocês estão vendo, então que ela usa a transmissão de protocolo sem fio, que é o mais usado atualmente e se comunica com todos esses aparelhos. Os sensores não são obrigatórios que sejam da Sigma, você pode usar sensores compatíveis. Como eu comentei da questão do Macintosh, do computador, porque ele vem como cabo de dados, você pode transferir esses dados para o seu computador, eu vou mostrar o programa na sequência, o cabo USB já vai incluso. Ele já acompanha um ímã que você pode colocar no pedal, ele tem um ímã externo que você pode usar no quadro montado ou se optar por uma questão de espaço, você pode usar o ímã que está aqui na foto que vocês estão vendo. Eu estou utilizando por acaso, minhas desculpas, por acaso o ímã na minha bike atualmente. A bateria é recarregada e você, na questão da bateria que muitos se preocupam, é a questão antiga do Garmin, que você tinha que carregar e parar pedalado e tinha que transferir os dados. Nessas versões você não tem esse problema, você pode carregar pedalando, de caso tenha um carregador externo, então tem total compatibilidade. Como vocês podem ver, o encaixe do aparelho é totalmente versátil como para dar o quadro, então você vai passar a fita da Helima, que é a Forca Gata, como nós conhecemos aqui no Brasil, e você vai ter total suporte no quadro, sem nenhum arranhado ou tipo de dano. Total suporte de firmware, que é o update do sistema da Sigma, que o próprio programa da Sigma vai fazer isso para você, desse suporte. A memória também, você pode carregar os mapas dentro do aparelho, mapas, voltas, o que você determinar para gravar, no caso. E voltando à parte inicial do site, você tem as funções básicas do aparelho, que aqui vou mostrar algumas para vocês. Você tem o tempo de pedalada, o dia, a temperatura, por exemplo, o total de todas as bikes pedaladas, porque você pode colocar até três bicicletas para poder pedalar, cadastrar, o total das calorias de todas elas, a distância também. No caso, o start dela automático, você pode pausar ou ativar automaticamente. O tempo total de pedalada, o tempo total de todas as bikes, o relógio, total de caloria, o total é um tempo estimado de pedalada, né? Você pedalou, a data, a velocidade média, comparações entre velocidade máxima, média e a velocidade atual, né? Temperatura, né? Acho que é um nível importante para muita gente que gosta de utilizar o aparelho. E algumas funções adicionais, né? Altimetria, cardíaca, cadência, volta. Tem a função do Strava também, que ele conecta via programa. Então, mostrando isso na prática, eu vou ligar o meu aqui. Então, vou mostrar de forma rápida para vocês poderem ver. Aqui está ligado, tá? Então, a gente vai utilizando aqui das setas laterais menores. Vocês podem ver que aqui já muda para o modo de mapa. Aqui ele já muda para a memória, né? No caso do armazenamento. Aqui ele muda para as informações do aparelho, né? O status, né? Alguns extras, que são os adicionais que você pode fazer. E os ajustes. O aparelho, ele é totalmente em outros idiomas. Ele não possui idioma português, tá? Isso é uma coisa da Sigma, mas a operação dele é muito fácil. Então, para mim poder acessar, por exemplo, aqui a função principal, basta eu apertar aqui do lado, no Enter, né? Propriamente. E ele já está aqui, ó. Prontinho. Como aqui eu uso o GPS, né? Então, a gente vai tentar localizar o GPS. Como vocês podem ver, ele está piscando aqui os três indicadores, aqui em cima. Não sei se a câmera vai ajudar. Aqui você está vendo que está piscando o cardíaco, aqui na área superior, né? No caso. Aqui do lado, o de cadência e o de altimetria, caso estivesse pedalando. E aqui, marcando aqui embaixo, a distância no caso, né? Para eu poder ver as demais funções, basta que eu aperte aqui. Olha que eu mostro o horário, a temperatura atual. Aqui seria uma altimetria do mapa, caso estivesse pedalando. Aqui a parte de total de velocidade, né? A média e assim por diante. Se eu mudar o modo, se eu quiser, por exemplo, ver outras funções, aqui no caso, nós temos a busca de satélite, no caso não tenho nenhum aqui, né? Aqui seria o mapa previamente carregado. Aqui alguns dados adicionais que seriam a cadência, potência, altimetria e etc. Se a gente aciona de novo, ele volta à tela normal. Então, de base, é isso daqui que vocês acabaram de ver. O aparelho, a Sigma, garante até 13 horas de autonomia, de funcionamento base, tá? Então, você vai poder usar numa prova ou pedal tranquilo. Eu já usei, já ultrapassei disso. Então, ele aguentou bastante, porque tem fatores climáticos. Se estiver muito quente, o consumo da bateria é maior, decorrente da temperatura, no caso. Não tendo essa consumação de temperatura, o desgaste de bateria é menor. Em relação ao programa, vou mostrar o programa aqui pra vocês. Ver se eu consigo carregar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Assim, vocês vão ter uma noção interessante do que eu tô falando em relação do aparelho. Então, nesse caso aqui, vocês podem ver, ativo, né? Esse é o programa da Sigma, que é o Data Center, tá? Aqui nós temos, basicamente, todas as pedaladas que eu já fiz, desde o começo da utilização do aparelho, que foi dia 26 de maio, né? Até a última, no dia 1º de agosto. Então, assim, se caso eu estiver usando todos os sensores, como eu usei no dia 30, por exemplo, eu vou acionar aqui, então você vai ver todo esse gráfico. Tá? Isso aqui você já foi pro Strava, já tá lá. Então, ele já informa aqui. Eu pedalei 5 horas e 16 em movimento, né? A distância que eu realizei, a velocidade média e a máxima aqui embaixo, a altitude total, no caso a média e a máxima, a minha média cardíaca, então eu estava a 66% da minha potência total, da minha resistência cardíaca, né? O número de calorias que foram estimadamente queimadas, inclinação de 3% e o máximo foi de 12, né? Aqui seria a linha, a partir de subida, né? O quanto eu subi, a questão da subida, o tempo que eu subi, a cadência, potência estimada, porque como ela não tem um potenciômetro, então ele marca um valor estimado. E temperatura local que foi gravada naquela localização. Mais abaixo, ele tem justamente o fator da zona, né? Do cardíaco, que você vai cadastrar, ajustar no aparelho, qual é a sua zona cardíaca, a sua mínima e a sua máxima, né? As zonas de intensidade, a mesma coisa, você vai fazer esse tipo de ajuste, por sua escolha, né? As questões de potência, aí a potência entra, se caso você tiver o potenciômetro ativo, caso você não tenha esse aparelho, é um item que você pode ignorar. E aqui embaixo, a parte final, você pode fazer uma avaliação, você mesmo pode fazer essa avaliação, né? E aqui você também tem a função de compartilhamento. Então, eu vou acessar o menu aqui, nós temos a opção da compartilhamento, como vocês podem ver, eu já passei do Strava, posso passar o TrainingPix, o 2Pix, o Facebook e o Twitter. Todas essas redes eu posso transferir os dados. Posso também baixar esse mapa com um pista, né? Então, posso salvar o arquivo, eu apertei errado aqui, peço desculpas. Você pode exportar o arquivo como o GXP. Então, aqui, o GX, né? Você pode salvar para conectar, salvar em um outro aparelho de GPS, ou salvar no seu computador, para poder jogar no aplicativo de câmera, e assim por diante. Então, você pode fazer a exportação deste arquivo em GX, né? Aqui no programa também, você tem, além das suas atividades que você realizou, você tem o calendário, que irá mostrar tudo o que você realizou no mês, ou semanas, né? E mostra algumas itens também interessantes, como, por exemplo, eu fiz 30 pedaladas, pedalei 770 quilômetros, praticamente, 37 horas de treinamento, altitude total de 5.490 na subida, e 5.870 de descida, né? E gastei 13 mil calorias, estimadas, né? As estatísticas, eu posso colocar em gráfico, do ano, isso daqui seria, basicamente, o que eu pedalei, né? A distância, caloria, e assim por diante. Então, você vê que essa aqui foi a maior, né? Que foi 6 pedaladas, somou 120 quilômetros, né? Então, ou no mês, né? Também, se eu quiser optar, ou por ano. Tá? Isso aqui tudo é opção do consumidor. Aqui no caso dos meus equipamentos, aqui tá o meu Sigma cadastrado, nos mapas, aqui é onde eu posso salvar os mapas, ou carregar os mapas, de acordo com a minha seleção, né? E, basicamente, é isso. A partir do momento que eu conecto o aparelho, esqueci de mostrar pra vocês, eu vou religá-lo novamente. Eu vou conectá-lo agora ao computador, fazendo uma simulação de que fosse, é, transferir os dados, né? Pra ele. Deixa eu só localizar aqui o seu cabo de dados. Então, supondo aqui que eu vou fazer uma transferência de dados para o Sigma. Ele vai mudar aqui pra modo de conexão, né? Já tá, já conectou. Então, como eu não tenho nenhuma da atividade cadastrada, então eu não tenho nenhuma atividade pra carregar, tá? O meu firmware já está atualizado, que é a última versão, e aqui seriam os usos que eu fiz de treinamento. Se eu quiser zerar isso daqui, eu posso zerar, porque elas já foram salvas aqui no programa. Então, eu posso clicar aqui e deletar esses dados. Isso são os treinamentos que foram previamente registrados, tá? A gente faz isso pra não deixar, eu faço isso pra deixar o aparelho sempre pronto pra utilização, né? Como eu já transferi, né, os dados, então, não preciso ficar com os arquivos o tempo todo armazenados. O aparelho possui garantia de um ano, em contra de efeito de fabricação. Esse produto, ele é vendido sob caráter de pedido, então eu tenho que acionar a distribuidora, né, nesse caso, né? E com isso, você pode acionar, pode acionar, não, desculpa, você pode adquirir aqui comigo, pela loja. Esse produto eu recebo em até uma semana útil, vindo da Sigma aqui do Brasil, da distribuidora oficial, e envio pro Brasil inteiro com nota fiscal e suporte de garantia. No vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar alguns dados da página do Facebook, né, da minha página da MaxBike, os links do Sigma, pra você poder conhecer melhor também, né, algumas informações adicionais sobre valores, também, no caso, né, e agradeço aqui por assistir o vídeo, inscreva-se no canal, né, vou também deixar aqui o meu contato pra eventuais dúvidas ou informações adicionais, né, e qualquer informação adicional, estou aqui à disposição. Muito obrigado a você, cliente, Max, agradeço a você que assistiu o vídeo todo, né, compartilhe, indique com os amigos, vou ficar muito agradecido. Esse vai ser o primeiro de muitos vídeos da loja, vou fazer vários tutoriais, ou até dicas, informações sobre aparelhos e demais equipamentos, agradeço aqui pela disposição do seu tempo. MaxBike SP, a sua bike shop na internet. o apoio do seu tempo, e já conheço o próximo vídeo, se inscreva, se inscreva e se inscreva, éramos mais gold. E saruntas do nosso tempo, não conseguem com as brigadeiro,